Amigos da Rede Amparo, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre misturas herbais, sobre medicações, fórmulas herbais da medicina chinesa para a doença de Parkinson, para melhorar os sintomas da doença de Parkinson. Isso foi uma pergunta que nos enviaram, uma amiga da Rede Amparo falou que o filho leu em algum lugar que essas fórmulas poderiam ajudar as pessoas com Parkinson e novamente eu fui fazer uma pesquisa em cima dos artigos científicos já publicados para conseguir dar uma resposta para vocês baseada em estudos científicos, baseados então em estudos que usaram o método científico para conseguir responder essa pergunta, certo? Bom, então eu vou usar o estudo que eu escolhi para nortear essa pergunta. É uma revisão que foi publicada em 2018, uma revisão que a gente já comentou sobre isso, são estudos que a gente atribui uma confiança maior, porque ela não é baseada num único estudo, mas ela faz uma análise de todos os estudos já publicados sobre aquele assunto e tira então uma conclusão com base no conjunto desses estudos, tá certo? Muito bem, essa revisão foi publicada, é importante a gente falar, porque muitas vezes a gente acha que esses tratamentos cerebais são publicados em revistas de menos importância, esse trabalho foi publicado na Frontier, que é uma revista importante na área de ciência. Muito bem, esse artigo ele começou com mais de mil artigos, usando as palavras-chave, então terapia herbal, e no final ele acaba selecionando na primeira busca, eliminando os estudos que eram duplicados, ele encontra mais de 743 estudos, mas ele acaba incluindo nessa revisão baseado no critério de qualidade dos estudos apenas 14, então de novo vocês veem a dificuldade para a gente conseguir estudos científicos de qualidade, então muitas vezes se publicam muitas coisas, mas a hora que a gente vai selecionar usando critérios mais rígidos, esse número cai vertiginosamente, então de 743 ficaram apenas 14 estudos, que são 14 estudos que vocês já estão atuados, aqueles que a gente chama de ensaio clínico, cego, randomizado, ou seja, aonde uma parte dos participantes tomou de fato, então o que seria essa mistura herbal, esse remédio herbal, essa medicação herbal, e a outra metade então tomava um remédio placebo, um remédio de mentirinha, alguma coisa que não tinha o componente ativo, tá certo? Para eliminar então o efeito da sugestão, que a gente chama de efeito placebo, tá certo? Então desses 14 estudos, eles incluíram 1.311 pacientes, então é um número razoável de pessoas participando desses estudos. Bom, a gente está falando dessas misturas herbais, mas nós não estamos falando de uma substância específica, porque na verdade esses estudos incluíram 52 ervas, 52 diferentes princípios ativos misturados nessas fórmulas. Então, eles não eram a respeito da mesma substância, todos eles usavam essas misturas herbais, mas quando eles foram analisar quais os componentes que participavam dessas misturas, eles eram diferentes de estudo para estudo, chegando então à conclusão que essas misturas incluíam 52 componentes diferentes, quer dizer, obviamente, não todas as fórmulas, ou nenhuma das fórmulas incluía o 52, mas diferentes combinações entre esses 52 componentes, tá certo? E os resultados foram divididos em dois tipos. Então, os primeiros resultados seriam daquelas pessoas que usavam isso como monoterapia, ou seja, pessoas que não usavam medicina alopática, não usavam então a levotopa, não usavam essas medicações alopáticas, ou seja, que seriam preparadas quimicamente, então elas não usavam a medicação alopática e usavam apenas essas misturas herbais. Esses estudos que comparavam quem tomava essas misturas herbais e quem tomava placebo, não mostrou o efeito dessas misturas herbais como monoterapia, ou seja, em substituição à alopatia, em substituição, por exemplo, ao principal medicamento para a doença de Parkinson, que seria a levotopa. Entretanto, os estudos que investigaram a associação da medicina alopática, então da medicação clássica para Parkinson, que seria então, por exemplo, a levotopa e seus aconistas. Com esta medicação, ou seja, além dessa medicação alopática, eles também usavam essa medicina herbal, essas fórmulas herbais, eles apresentavam então melhores resultados em vários aspectos, motores e não motores da doença de Parkinson, avaliados principalmente por aquela escala unificada para a doença de Parkinson, que avalia a gravidade dos sintomas motores, avalia a gravidade dos efeitos colaterais, a gravidade das alterações não motoras. Então, esses estudos que compararam apenas a medicina alopática, apenas os remédios alopáticos, e as pessoas que, junto com esses remédios alopáticos, também usavam essas fórmulas, eles encontraram então que essas fórmulas podiam potencializar, digamos assim, os efeitos combinados dessas medicações, trazendo então benefícios adicionais para pessoas com Parkinson. Então, repetindo, como monoterapia, ou seja, isoladamente, sem o uso da medicação alopática, eles não encontraram nenhum efeito, mas em combinação com medicina alopática, em combinação com a alopática e seus aconistas, os estudos, essa revisão concluiu que, em conjunto, esses estudos mostraram benefícios a favor, então, dessa combinação, dessas misturas herbais com a alopatia. Para você, você vai poder conferir esse estudo, né, como todos os outros que nós temos usados, eles vão ficar disponíveis no site da Rede Amparo, Mas, a gente também, eu vou aqui postar para vocês o nome de todas essas ervas, tá certo? Para que, porque é impossível a gente falar aqui, ou a gente identificar aqui, mas para matar a curiosidade de vocês, então, eu vou postar aí as principais ervas que compunham, então, essas fórmulas herbais, tá certo? Então, muito bem, fique atento, amanhã, sexta-feira, vamos encerrar a semana falando, então, desse assunto, né, dessas terapias alternativas, ou desses suprimentos alimentares que poderiam, então, ajudar na doença de Parkinson, falando sobre um componente que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não conhecia, e só fui conhecer para responder, então, a pergunta que nos enviaram. Então, fique atento que amanhã você vai ouvir falar sobre um componente novo, que eu mesmo nunca tinha ouvido falar, tá certo? Então, até amanhã, muito obrigada!